Hoje foi instalada a Comissão Mista Câmara e Senado de Mudanças Climáticas e foi eleito o senador Huberto Costa de Pernambuco para presidente, a deputada Socorro Neri do Estado do Acre para Vice e eu como relator. Entendo que esta comissão é de fundamental importância, não só pelos efeitos que o Brasil vive hoje de extremos climáticos, seja no sul, seja no norte, mas também o Brasil é um exemplo na transição energética, o Brasil tem muitos exemplos que devem ser seguidos, mas nós temos muitos desafios. Eu que sou da Amazônia entendo a importância daquele bioma para o Brasil e para o planeta, mas é necessário entender e compreender a Amazônia, respeitar os saberes amazônicos e compreendo, entendo e tenho a certeza que nós só garantiremos a sustentabilidade ambiental com a sustentabilidade social. E esse é um desafio que está posto para todos nós, principalmente para este Parlamento, para o Congresso Nacional Brasileiro.